Hoje iremos falar dos 6 melhores alimentos do mundo segundo a Organização Mundial da Saúde. E por que falar deles? Sabemos que pessoas que estão fora do peso, estão obesas, elas estão desnutridas de modo geral. E por que falar disso? Porque quando entramos em um processo de emagrecimento, ou para ganho de massa muscular, ou para performance, o importante é nos nutrirmos, utilizar os alimentos com uma densidade nutricional alta, para que tenhamos disposição, vitalidade, para que o nosso organismo funcione corretamente, tá certo? Então vamos lá. Primeiro alimento, leite materno. Leite materno dispensa comentários, na verdade, mantém o bebê imune, imune de qualquer doença ou infecção através do leite da sua mãe. Segundo item, os ovos. Sim, os ovos são o segundo melhor alimento do mundo. Por que? Você já parou para pensar que dentro dele tem tudo necessário para se formar uma vida? Sim, nasce um quintinho com todas as vitaminas que tem dentro do ovo apenas, tá certo? Então tem uma proteína de ótima qualidade, tem gorduras de boa qualidade, e ao contrário do que muitos diziam, ele não aumenta o seu colesterol. Terceiro item, terceiro alimento, óleo de coco ou coco simplesmente. O coco como alimento, é o terceiro melhor alimento do mundo e não é à toa. Ele insiste em inúmeros benefícios que eles nos trazem. Por exemplo, o óleo de coco, ele é rico em ácido caprílico, ácido capro. São ácidos que são ótimos fungicidas e trazem benefícios imensos para a nossa memória, por exemplo, no tratamento preventivo com doenças como Alzheimer, Parkinson. É um excelente alimento e existem inúmeros estudos robustos que comprovam isso. Tá legal? Seguindo, quarto alimento, quarto alimento é a quinoa, nada mais é que o melhor cereal do mundo. Ele tem nove aminoácidos essenciais. Ele é rico em proteínas que mantêm o nosso metabolismo funcionando corretamente, ajuda na construção muscular e na nossa saúde de modo geral. Quinto alimento, azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva extra virgem tem que ser pensado a frio, senão ele perde as suas características, os seus benefícios. E ele tem algumas substâncias que são benéficas, por exemplo, para doenças como a que se tem anteriormente. Mal de Parkinson e o Alzheimer. Ele protege o nosso cérebro contra essas doenças e outras doenças relacionadas ao cérebro. Tá legal? E sexto lugar, a cúrcuma. A cúrcuma pode ser conhecida também como a safrão da terra, a safrão da índia. Ela tem diversos nomes ao redor do mundo. Mas o que mais interessa para nós é a substância que contém nela, que é a curcumina. A curcumina é uma substância altamente anti-inflamatória, que pode nos ajudar, por exemplo, na recuperação muscular, naquela dor pós-treino. Ela atenua bastante. Ajuda também na parte gástrica, como por exemplo, flaculências, digestão. Ela pode ajudar muito. Ela ajuda também no seu sistema imune. Ela tem uma participação incrível, reforçando o seu sistema imunológico. Tá legal? Espero que tenha ajudado. E esses alimentos que citei, esses seis alimentos, são uma ótima opção para você encaixar na sua alimentação saudável do dia a dia. Tá bom?